Câmeras de segurança instaladas em uma residência na rua Terra Rica mostram a violência do acidente envolvendo um veículo Fiesta e uma caminhonete Triton na manhã desta segunda-feira no bairro Módulo 5 em Juína. Pelas imagens, é possível ver que o condutor do veículo Fiesta avança a preferencial em alta velocidade e acaba colidindo com violência na porta do motorista da caminhonete. Com o impacto, toda a frente do veículo, bem como a lateral da caminhonete, ficaram destruídos. O motorista do veículo disse a nossa reportagem que não havia visto a placa de pare e que achou que aquela era sua mão. Já o condutor da caminhonete disse que seguia normalmente, pois estava na preferencial e quando viu o veículo já vindo em sua direção, a pela se afastou um pouco da porta do veículo para não sentir a pancada. Uma senhora que estava de carona no veículo foi levada para a UPA 24 horas para exames mais detalhados devido à força do impacto. Mesmo com placa de sinalização, deixando bem claro de quem é a preferencial, muitos acidentes têm sido registrados neste cruzamento entre a rua Terra Rica e Bertoldo Schaeffer no bairro Módulo 5, deixando a sociedade preocupada. Legenda Adriana Zanotto